RONALDINHO GAUCHO O treinador está testando suas opções Com a chegada do Hernani, que marcou um gol em sua estreia diante do Coritiba A disputa pela vaga na frente ficou acirrada Uma vez que David perdeu o posto de titular Por não ter tido uma boa atuação contra a Ponte Preta Com isso, quem ganhou nova chance foi Diego Maurício Que vê essa briga de uma forma sadia Acho que a equipe está sendo muito bem servida Está com várias opções para a equipe titular Então, graças a Deus, as pessoas estão se caminhando Está tomando um novo rumo E estamos felizes, porque é uma briga sadia, é uma briga gostosa O atacante, que iniciou a partida diante do Coritiba E teve bom desempenho Espera aproveitar a oportunidade para seguir como titular Acho que pude fazer um bom jogo Pude ajudar meus companheiros Não só agradei meus companheiros como a comissão e a torcida também Então, está precisando disso Está precisando de um ânimo novo também Dentro da equipe, de um ânimo novo para mim Voltar a fazer um pouco mais de voz que jogar futebol E ser feliz dentro de campo Então, estou feliz demais por isso E acho que botei um pouquinho na cabeça do Joel aí Estou aí, quero estar aí Ânimo novo, renovado Para que eu possa continuar assim com o titular Nos tempos de hoje Quem não se destacar e fazer por onde dentro de campo Com certeza ficará para trás Podendo até mesmo ser esquecido e fazer parte do passado Obrigado Tchau.